Estamos de volta, segunda-feira, dia de saúde. A gente está cuidando do nosso coração, sopro no coração. Quantas vezes a gente já ouviu falar sobre isso, né? Quais as causas, sintomas, tratamentos, você pode ligar, pode fazer a sua pergunta, que o cardiologista da Santa Casa de São José dos Campos, o doutor Tiago Barros, está aqui nos orientando. E sempre que a gente fala de saúde, o Lucas vem com um toque de segurança, né, Luquinha? É, ainda mais para você que precisa adquirir ou até mudar de plano de saúde. Uma dica muito importante, porque há mais de 20 anos no mercado, existe aqui na nossa região, o Santa Casa Saúde, que atende hoje mais de 40 mil clientes, com 1.200 empresas conveniadas. A adesão do plano empresarial é possível a partir de três pessoas. E se você já possui um plano de saúde e quer reduzir custos, então, com o seu convênio médico, você pode fazer, sim, o orçamento. Santa Casa Saúde atende em São José dos Campos, Litoral Norte, em toda a região. E o telefone, para você ter informações, para você entrar em contato com a central de vendas, é 12-3876-9606. Vou repetir, 12-3876-9606. E se quiser também fazer uma visita e ir pessoalmente, é na Rua Vilaça, número 360, no centro, aqui em São José dos Campos. Santa Casa Saúde é o plano de saúde que funciona quando você precisa, e isso só faz toda a diferença, isso traz tranquilidade. Pois é, antes de entrar com participação, Luquinha, as pessoas estão perguntando aqui, vou pedir para a Gabi espelhar, isso é uma animação de um coração. O que é mais ou menos o sopro no coração, doutor? É o seguinte, o nosso coração, ele tem quatro cavidades, a parte de cima e a parte de baixo. Na parte de cima, a gente chama isso de átrio, e a parte de baixo, de ventrículo. O sangue tem que vir da parte de cima, dos átrios, e chegar até os ventrículos. Por algum motivo, o sangue, ao invés de vir de baixo para cima, ele pode voltar. E aí, quando o sangue volta, existe um turbilhonamento de sangue, e isso é o sopro. Isso pode acontecer por conta de alterações normais no coração, por conta de infarto, por conta do envelhecimento, tudo isso pode gerar essas alterações no coração e gerar esse turbilhonamento de sangue, que é o sopro. Ok, então. Então ficou bem visível, né, Luquinha? Agora a gente vai atender uma pessoa. É a Virgínia de Tremendé. Oi, Virgínia, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela participação, pela companhia. Vamos lá, vamos fazer a pergunta. Eu tenho prolapso de válvula menstrual e tenho arritmia sempre, e o médico diz que é por estresse, é problema de estresse e tal. Mas, recentemente, ele me mandou, o cardiologista, me mandou para um arritmologista por conta das arritmias. Sim. E aqui eu não tenho encontrado esse tipo de profissional. E eu queria saber qual a importância de um procedimento que ele disse que é recomendável para o meu caso. Ele disse que se chama ablação. Ablação. Sim. O que exatamente é isso? Vamos aprender junto com você, minha linda, porque eu não ablação. Olha só, isso daí que você está falando, no último programa que eu estive aqui, a gente comentou bastante coisa, que o programa era sobre arritmia. Orienta até você depois procurar na internet para você ver um pouquinho mais. O que acontece? O prolapso da válvula mitral, ela é uma alteração numa das válvulas do coração, porque, se você viu o vídeo que a gente mostrou antes, então o coração tem os átrios e os ventrículos. O sangue passa de cima para baixo do átrio para o ventrículo. E entre essas cavidades, existem estruturas que são chamadas de válvulas cardíacas. Do lado direito do coração, a gente tem a válvula tricuspe de pulmonar. E do lado esquerdo do coração, a gente tem a válvula mitral e a válvula aórtica. A válvula mitral, ela está entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Por algum motivo, essa válvula, ela pode ficar como um guarda-chuva. A gente chama isso de prolapso da válvula mitral. Em algumas situações, isso pode estar associado a algumas arritmias. Essas arritmias, na grande maioria das vezes, são arritmias que são resolvidas com uma ablação, que é um procedimento que, habitualmente, você entra pela perna, você vai com catéter até o coração e você queima aquela região que estimula a formação de arritmia. E aí o paciente pode ficar livre dessa arritmia. Então, esse é um dos tipos de tratamento para algumas arritmias. É muito legal. Lindona, põe assim no Google, no YouTube, ablação cardíaca. É assim que fala, doutora? Ablação. Que sempre tem essas animações. Essas animações que a gente coloca sempre no ar, a gente acha aqui pela internet. Luquinha, falar de coração, porque tem coração batendo e batendo forte de felicidade. São os ganhadores do Vale Cap deste domingo. Vamos saber quem faturou os prêmios e quanto prêmio, né? Com a nossa querida Lê. Boa tarde, Lê. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham o Falando Nisso. Eu sou a Alessandra Michele e estou aqui com os ganhadores do Vale Cap do dia 8 de abril. No primeiro sorteio, 10 mil reais para a Andréia, da cidade de Caçapava. E aí, 10 mil reais no bolso é bom, não é? Oh, acho tudo bem. Parabéns. Segundo prêmio, 15 mil reais. E quem faturou sozinho é o Carlos, da cidade de Guaratinguetá. E aí, Carlos, tem que adquirir o Vale Cap ou não tem? Tem que adquirir. Ele vem para realizar sonhos, né? Com certeza. Parabéns. No terceiro prêmio, 20 mil reais. E a de Lália levou sozinha. Ela é da cidade de Taubaté. 20 mil reais no bolso. É melhor ainda, não é? Nossa, muito bom. Melhor é impossível. Parabéns. Agora, pessoal, bom mesmo é 450 mil reais. E tivemos dois contemplados no quarto prêmio. O Anderson, da cidade de Taubaté, dividindo aí 450 mil. E aí, como que é? Bom demais. Recomendo a todos. É a primeira vez que eu adquiro aqui o Vale Cap, ajudando a Constituição Fiapaz. E eu recomendo a todos. Vocês podem ser o próximo, hein? Olha, a primeira vez já está realizando o sonho de ser contemplado no Vale Cap. Ele divide com o Marco Antônio, da cidade de Lorena. E aí, Marcos, como que é? É muito bom adquirir o Vale Cap. Eu recomendo a todos. Parabéns. 200, 450 mil esses dois dividiram aqui, pessoal. E tivemos mais 10 giros da sorte no valor de 5 mil reais. Agora, quem não ganhou essa semana, para a semana que vem, olha só como que está bom demais. Um Mobi Like no primeiro sorteio, um Onix no segundo sorteio, no terceiro sorteio, o Peugeot 208. E no quarto sorteio, o novo Polo, mais 30 mil reais. Adquira seu Vale Cap. Ah, lembrando, hein? Temos também 10 giros da sorte no valor de mil reais. Adquira seu Vale Cap, contribua com a fé à paz e boa sorte. Que legal, hein? Primeira vez que compre, ganha essa bolada toda. Eu vou domingo sair e comprar, no sábado. Eu vou em todas as cidades comprar. Você vê que o Tabateta está saindo bastante, né, Sol? Graças a Deus, né? O pessoal que o Tabateta está com sorte, né? Bom, comentar com vocês, se não bastasse a polêmica por si só, né, Solange? A comunicação do voo que levou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para Curitiba, foi interrompida por vozes não identificadas que pediam ao piloto do avião para levar e não trazer nunca mais, para mandar esse lixo pela janela abaixo, palavras da pessoa, né? A Força Aérea Brasileira confirmou pelo Twitter que os áudios são verdadeiros e foram captados entre a Torre Congonhas, em São Paulo, e a Torre em Curitiba. No entanto, a FAB disse que as vozes não são de controladores de voo. A gente ouve agora. É, alguma interferência? Enfim, vamos pesquisar, vamos averiguar, né? Vamos averiguar. Com respeito à vida humana, a gente tem que averiguar. Com certeza, né, Sol? Bom, a gente volta no próximo bloco para conversar mais sobre a nossa saúde, junto com a Santa Casa, mas que gostoso a gente ter esse carinho. É tão bom, são mensagens aqui no WhatsApp, são vídeos também. A gente coloca... Faz questão, né, Sol, de colocar esses vídeos todos no ar. Oi, Sol. Oi, Luquinha. Programa bom, repleto de sucesso. Beijo para vocês. Toda a produção do programa falando nisso.